Música O programa Conexão Empresarial começa mais uma vez pela DocTV, canal 18 e canal 20. Hoje eu vou te levar para o PS, mas não é para o pronto-socorro não, é para você conversar com o Paulo Sérgio da Silva Gomes, o famoso PS, se me permite assim. E eu queria agradecer, Paulo Sérgio, por você ter vindo à Conexão Empresarial. Nós é que agradecemos, porque afinal de contas é uma oportunidade de estar presente à nossa comunidade, comentando alguma coisa pessoal e alguma coisa da empresa nossa. E interessante, nós estávamos aqui conversando antes, assim, como é que coloca, Paulo Sérgio, como é que você quer ser identificado, só quer ser identificado como turismólogo, né, ou a pessoa, o profissional da área de turismo. E o Paulo Sérgio é um empresário da Azul Tour. Então ele vai estar conversando com a gente um pouco sobre a Azul Tour e sobre esse setor de turismo que movimenta a Caratinga região. Paulo Sérgio, como é que foi o desafio de acreditar no setor de turismo no interior de Minas Gerais, no interior do Brasil? Nós sabemos que o Brasil é um país forte no turismo, cresceu muito, mas no interior não tinha tanta essa tradição. Como é que você apostou em criar Azul Tour? É, realmente a minha vida é pautada por audácias. Tudo que eu já fiz aqui na cidade de Caratinga, eu sempre trouxe algo que eu sentia falta, né, o que eu sentia fora, por ter estudado fora. Então a gente notava que Caratinga faltava algumas coisas. E na época do turismo foi, eu diria, que foi a única empresa realmente que eu estudei durante dois anos a possibilidade, a viabilidade econômica de lançar. Na época existia duas empresas de turismo em Caratinga. Uma do nosso amigo falecido, Tião de Lima, e a outra do Chiquinho, que existia aqui a Caratinga. Então eu lembro até de uma pessoa que trabalhava no Sebrae, estava aqui em Caratinga, e ele fez um comentário. Paulo, não abre não, você está doido, já tem dois aí, a cidade não comporta. Mas realmente eu via no trabalho dos dois que eles tinham um trabalho bem feito, mas era um trabalho muito pessoal. Muito de amizade, de tudo. E não funcionavam realmente como uma empresa, não desfazendo, claro, o Chiquinho, grande amigo que eu tenho. Mas não trabalhavam diretamente com todo o que tinha em uma empresa de turismo. Então eu analisei e quando eu abri, já comecei a fazer um trabalho de venda de passagem aérea direto na minha empresa, sem precisar de terceiros. E com isso a gente foi crescendo, foi pegando relacionamento. Hoje tem um grande relacionamento com as operadoras. Então o mercado foi adaptando e a gente foi mostrando que não precisava de sair, que Caratinga tinha o produto que se comprava fora. Mesmo não tendo o aeroporto funcionando aqui na nossa cidade, a gente hoje tem uma venda expressiva de passagem aérea na nossa região. Tem quanto tempo que existe a Azutu? 15 anos. Nós estamos, inclusive, fazendo o aniversário de 15 anos da Azutu, que começou agora em fevereiro e termina em fevereiro do ano que vem. E o nome? Porque tudo impacta no negócio. O nome é uma forma de você comunicar com o mercado. Por que Azutu? Engraçado. Coincidentemente, você está me perguntando se hoje, meu filho e minha futura nora estão viajando para Goiânia nesse momento para fazer um encontro, que é um acampamento religioso, e que eu fiz há 15 anos atrás aqui em Caratinga. E foi ali que despertou o nome da empresa, né? Quatro dias de... como diz, né? Na bênção. E a gente comentando, então a gente comentou como é que era a vida, o que a gente ia fazer, então surgiu uma questão de... a nossa equipe era tudo azul. Era azul. Então a gente falou o seguinte, que tudo azul e que Azutu porque... e eu sou atleticano, hein? Sou fredor. Tudo azul porque as claras, cor do céu, né? Então, assim, a proposta foi exatamente essa. É a gente fazer uma empresa que fosse as claras, que fosse uma empresa idônea e que, por isso, o Azutu. É uma coisa bem limpa, bem clara. Agora, vou fazer uma pergunta. Tem uma diferença... Quando você monta esse negócio, você foi, estudou, fez turismo. Você acha que isso influencia na administração dessa agência, desse negócio? Essa questão de você fazer questão, negócio, você falou assim, não, não coloca empresário, não. Eu sou do setor de turismo, eu sou turismólogo. Você acha que isso influencia? Foi um diferencial ou não? Isso aí não tem esse peso no negócio. É. Meus pais são professores, diretores de escola, né? Sempre viveram na educação. E eu tinha uma falha com a minha mãe, né? Que sempre queria que eu formasse e eu não tive muito esse ânimo na época de estudante. Então, eu abri a empresa e, eu diria até, infelizmente, qualquer um pode abrir uma empresa de turismo, desde que dentro da programação, mas qualquer um, não há necessidade da profissão de turismo. E, realmente, depois de um certo tempo que existia a Azutu, a faculdade, a Docton, abriu as inscrições para a primeira turma de turismo. Então, não tendo ainda o meu diploma de terceiro grau, e tendo uma faculdade funcionando onde eu só atravessava a rua para poder chegar à escola, eu achei que seria inlógico eu não participar. Então, eu fiz o vestibular, consegui passar e entrei para a primeira turma. E, realmente, foi um diferencial, sim. A gente sabe que faculdade não é feita para que as pessoas vão à aula e, dali, ela vai saber tudo. Realmente, é para você estudar em casa. Espertar, né? Espertar. E, realmente, eu tinha um estudo na minha empresa, certo? Quer dizer, eu saía da escola e a minha empresa era os meus livros e tal, o meu campo. E, depois, futuramente, a faculdade me deu o que a empresa ainda não havia me dado. Ela me deu a condição de trabalhar, inclusive, na área de projetos, na área de setor público, porque são dois casos bem diferentes. Então, realmente, eu aprendi bastante. Na verdade, deixa eu abrir um leque. Na verdade, você tem uma experiência que extrapola as Utu, você foi secretário de turismo da cidade de Caratim. É isso, eu diria que o estudo que eu tive na faculdade, e, logicamente, que eu procurei aprofundar, me deu condição, realmente, de fazer alguma coisa diferente, no sentido de ter aproveitado e aprendido sobre projetos, sobre como trabalhar nesse setor. Muda a forma de ver a sociedade, o fato de se tornar um homem público, e de ver as demandas, a sua forma de percepção mudou por ter sido secretário de turismo? Continuo nunca querendo ser político. Só que você estar fora e você estar dentro é outra coisa. É totalmente diferente, e você tem uma visão, realmente, o que pode e o que não pode fazer, e o que estão ou não estão fazendo. No próximo bloco, nós vamos continuar com o PS, o Paulo Sérgio. Falei que ia te apresentar um PS, não é? Mas esse PS, todo mundo quer conhecer, porque ele te leva para qualquer lugar do mundo. No próximo bloco, a gente continua conversando com o Paulo Sérgio. Música